A reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados depois de décadas de discussão. Uma vitória para Lula, para Haddad e também para o Arthur Lira. E uma grande derrota para o Bolsonaro. No primeiro desafio que ele tinha como oposição, ele marcou uma posição errada e sofreu uma derrota pesadíssima. O texto da reforma tributária foi o melhor texto possível. Alguns pontos ficaram de fora, mas Lula conseguiu o grosso que era aprovar a reforma tributária. Mostrando a sua principal preocupação, que é reduzir a desigualdade social. Mesmo que isso coloque algumas necessidades de abrir mão, como por exemplo taxação de grandes fortunas. Mas Lula está conseguindo sim fazer um grande governo. Na sua opinião, essa reforma tributária aprovada é uma vitória do Lula? Uma derrota do Bolsonaro? Quem se fortalece? Quem sai derrotado? Você gostou do texto? O que poderia mudar? Deixe seu like se você curtiu a aprovação e se inscreva no canal. A reforma foi aprovada com uma vantagem muito grande, né? No primeiro turno, depois foi para o segundo turno, também irá para o segundo turno. E esse texto foi aprovado no primeiro turno com uma grande vantagem. Quase 400 deputados votando a favor. O texto que dá uma vitória para o Lula, para o Haddad e também para o Arthur Lira. Porque depois de 40 anos, praticamente, discutindo uma reforma tributária no país, finalmente ela aconteceu. A última reforma tributária havia sido feita lá atrás no regime militar. Então essa foi a primeira reforma tributária do período pós-redemocratização. Uma grande vitória por parte do Lula presidente, por parte do Haddad e também do Arthur Lira, que acelerou, forçou a votação e o texto está aprovado. Esse texto, nós temos que entender que foi o texto possível de ser aprovado depois de uma ampla discussão com governadores, prefeitos, oposição, situação, vários partidos. Uma discussão que fez o texto ser aquele que é o possível. Unificou e simplificou a taxação de alguns tributos e, claro, alguns pontos acabaram ficando de fora, como, por exemplo, taxação de grandes fortunas e também taxação de dividendos. Mas faz parte abrir mão de algumas coisas para compor o grande pacto social que o Lula fez. E esse pacto social existe, não houve uma carta aos brasileiros, mas o Lula fez esse pacto social quando colocou o Geraldo Alckmin como vice. E nós temos que entender, se as pessoas ainda não entenderam, qual é a preocupação do Lula. É reduzir a desigualdade social. Naquele discurso histórico que o Lula fez na França, link aqui no card, ele deixou muito claro, ele reforçou essa preocupação. E a reforma tributária visa reduzir a desigualdade social, assim como foi o arcabouço fiscal do Haddad. Sem reforma tributária, sem arcabouço fiscal do Haddad, não haveria desenvolvimento econômico se não houvesse desenvolvimento econômico no país, com reformas estruturantes, nós não poderíamos ter uma redução da desigualdade social, que é a principal preocupação do Lula. Nem que ele tivesse que, ou que ele tenha, que abrir mão de algumas questões, se for para ter um avanço na economia, vai, o Lula vai abrir mão desses pontos, vai abrir mão de algumas coisas, porque essa é a grande preocupação de Lula e ele tem uma urgência muito grande. O Arthur Lira também tinha uma urgência para provar esse texto, porque, primeiro, ele estava querendo abafar um pouco esses holofotes negativos em cima dele, sobre todas as suspeitas de corrupção. E, de fato, ele consegue tirar um pouco esses holofotes. Agora ele vai viajar por conta do recesso, vai ficar um pouco fora, o STF travou a investigação contra ele, e ele sai, pelo menos nesse momento, fortalecido. Ele estava bem enfraquecido nos últimos tempos, sofrendo algumas derrotas, e ele tem uma reforma para chamar de sua, como o Rodrigo Maia, em 2019, teve a reforma da Previdência, foi sendo aprovada por ele, o Rodrigo Maia. Só que isso também não adiantou em absolutamente nada para depois, porque o Rodrigo Maia não conseguiu fazer o sucessor dele, que era o Baleia Rossi. Talvez o Arthur Lira também não consiga, essa vai ser uma discussão lá para 2025. Talvez o Arthur Lira não consiga forjar ou formar o seu sucessor. O Lira também acelerou esse projeto, ou essa proposta, porque era um interesse do mercado. O mercado financeiro, a Faria Lima, queria muito que essa reforma fosse aprovada, porque, como nós falamos, ela simplifica demais a carga tributária. E o Lira fez de tudo para se mostrar como sendo um ente do mercado, um representante do mercado dentro da Câmara dos Deputados. E isso para fortalecê-lo em questões futuras, como até mesmo a sua prisão, mas, principalmente, na corrida pela sua sucessão. O Lira precisa fazer igual o Davi Alcolumbre fez lá no Senado. Quando o Davi Alcolumbre deixou de ser presidente, ele colocou o Rodrigo Pacheco no seu lugar e assumiu a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do parlamento. E ele continuou alguém muito influente, tanto que ele influenciou a decisão do Lula a respeito da Dani do Vaguinho, ministra do Turismo. Então, o Arthur Lira quer ser uma espécie de Davi Alcolumbre da Câmara dos Deputados. Lula que fez uma grande jogada com a Dani do Vaguinho. Porque já estava tudo certo para ela deixar o Ministério do Turismo. Estava anunciado justamente no dia da votação da reforma tributária. Ela já tinha até preparado uma celebração de despedida, mas o Lula falou o seguinte, não, peraí, vamos sair semana que vem. Todo mundo sabe que ela vai sair, ela também sabe, Brasília dá como certo, porque o Celso Sabino vai ser o próximo ministro do Turismo. Mas o Lula falou, vamos esperar um pouco. Vamos deixar passar essa votação e depois a gente vê e decide como vai ficar de modo oficial. Então, assim, de modo informal até, de modo informal, a Dani do Vaguinho não é mais ministra do Turismo. Mas, burocraticamente, formalmente, ela continua, porque o Lula quis fazer isso para garantir a votação da reforma tributária, possivelmente uma jogada casada com o Arthur Lira. Agora, falando do Bolsonaro, ele foi o grande derrotado dessa votação. O grande derrotado. O Bolsonaro, ele teve uma posição muito estúpida com relação à reforma tributária. No início da semana, o Tarcísio de Freitas, ele se opôs à reforma. Mas ele mudou a posição. Ao ter mudado a posição, a reforma destravou e conseguiu avançar. O Bolsonaro, querendo marcar uma posição ferrenha para atacar o Tarcísio, com medo de perder o posto de liderança na direita, ele e os bolsonaristas marcaram uma posição muito condundente. Eles não precisariam ter feito isso, mas eles quiseram marcar a posição. Se expuseram, mostraram uma fragilidade que pegou mal para o Bolsonaro. Porque esse foi o primeiro grande teste do Bolsonaro como líder da oposição. E ele fracassou. Ele, que já está fraco, com o capital político deteriorado, mostrou fragilidade e fraqueza, expondo uma desunião na base do PL. Porque o Bolsonaro, naquela reunião do PL, com o Tarcísio de Freitas, o Tarcísio falou da reforma tributária e o Bolsonaro o interrompeu e falou assim, se o PL estiver unido, a reforma não passa. E a reforma passou. Ou seja, o PL não está unido? Ou o Bolsonaro não tem força? Uma palavra muito mal colocada, de alguém que havia tentado atrasar a reforma e não conseguiu, obstruir a reforma e não conseguiu, o PL não fez nada a respeito da reforma. Nada. Ele não conseguiu botar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de percalço, nenhum obstáculo para aprovação da reforma. Então o Bolsonaro dá uma demonstração de fraqueza, uma grande demonstração de fraqueza, praticamente aí uma semana após a sua cassação política. Bolsonaro já era. E ele vê o Tarcísio crescer. Porque o Tarcísio percebeu que o Republicanos, que era o partido dele, iria entregar votos para a reforma. Ele percebeu que o próprio PL, partido do Bolsonaro e do Valdemar Bolsonaro, também iria entregar votos para a reforma. Então por que ele se manteria em uma posição que seria uma posição derrotada? Não. O Tarcísio mudou de posição, tirou foto com o Haddad, sai fortalecido, mostrando que é alguém do diálogo, diferentemente do Bolsonaro. E eles estão em guerra. A gente já até falou, link aqui no card, você precisa entender essa disputa do Bolsonaro com o Tarcísio. É um embate forte que, na verdade, é uma grande guerra dentro da direita entre o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro errou na leitura, Tarcísio acertou, Tarcísio derrotou o Bolsonaro, Lula também derrotou o Bolsonaro, todo mundo derrotou o Bolsonaro e os bolsonaristas. Um dia de vitória, de 1 a 0, podemos colocar assim, porque não foi o texto dos sonhos da esquerda, também não foi o texto dos sonhos da direita, mas foi o texto possível. Uma vitória de 1 a 0, que passa para a classificação, ou dá o título. E uma derrota para Bolsonaro, para os bolsonaristas e para a estupidez.